E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Blasphemous, o 1. Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, não é muito caro, tem 3 DLCs fantásticas incluídas. E hoje a gente vai brincar um pouquinho no Boss Rush. Vamos lá? Boss Rush está como pesares sagrados. A gente vai pegar o nosso jogo aqui em Albeiro com 150% mais ou menos. Não abrimos todos os Boss Rush, mas vamos brincar aqui no primeiro pesar e o segundo pesar, tá bom? Vocês podem ver que a nossa nota não é grande coisa, mas vamos lá mesmo assim. Muito bem, está aí o menininho. Vamos usar esse poder. E vamos trocar aqui, isso aqui que não serve para nada por resistência maior. Tem dois cálices aí, o vermelho e o azul, de HP e mana. Termos completamente errados para o jogo, até hoje a gente não decorou. O nosso dano está imenso, como vocês puderam notar, porque quando a gente faz o Boss Rush, ele pega a nossa força equivalente ao final da gameplay. Vamos enfrentar o Tempiedade. Se a gente não for muito ganancioso, já deu tudo errado. Se você der um pulinho aí antes do pisão dele, você meio que trava o chefe, ele não consegue avançar nos ataques. Quem poderia imaginar que esse chefe, que uma vez deu tanto trabalho, é atropelado dessa forma. Tem a nossa senhora do rosto dourado, algo assim, faz chamuscado. Mil anos jogando isso, eu consigo tomar dano dela. Dá para usar essas bolinhas contra ela, ela não conseguiu nem chegar na segunda fase, onde ela puxa as duas mãos. Não pretendo usar esses cálices aí, agora são as irmãs, eu acho o design delas muito bom. Gosto de fazer isso aqui ó, usar esse poder contra elas. Isso, a gente pega a capacidade de tomar todo dano. Todo dano possível a gente tomou delas. Mas também não chegaram na segunda fase. Isso acaba com a nossa nota. Agora a gente vai tomar os dois cálices, ao contrário do que eu disse que eu faria, claro. E vamos para o Esdras. Pegou? Eu sempre tomo esse dano dele. Sempre, sempre, sempre. E vamos para o Esdras. Daqui a pouco ele vai chamar a irmãzinha dele. Eu gostaria de não tomar o suco. Mas vai ser impossível, eu estou achando. Ai, toma! Tem uma... Tá vendo pessoal? Isso é segurança. Sem defender nada de uma forma bem estúpida, né? A gente usou um frasco de Billy? Putz, a menos! Não, esquivas realizadas, uma só. Agora a gente vai fazer o próximo pesar. Esse demora um pouco mais. Esse demora um pouco mais. Bom, a primeira coisa a gente vai arrancar isso aqui é aumentar a nossa defesa. E eu gosto de equipar esse aqui sempre. Hum? Vamos lá. O que a gente poderia fazer também? Para melhorar um pouco. Resistência. Deixa eu tirar esse aqui, né? Aumentar o fervor gerado pelos ataques. Isso é bom. Está aí a caveirinha. Olha que injusto. Já temos um intervalo curto, né? Para acertar ele. E aí me vem esses raios aleatórios. Um pouco estorba, né? E aí. Um pouco estorba, né? Um pouco estorba, né? Vamos evitar Tem como ser menos lambão A gente está quase que usar um recurso a mais Pronto Deu trabalho A aleatoriedade dele atrapalha demais A gente vai deixar para carregar quando eu chegar no chefe Tem um porquê, não é à toa que a gente faz isso Vamos sair daqui, senão o bebê pega a gente O ideal é acertar a cabeça e o meio ao mesmo tempo para comer muito mais HP Deixando tudo torto É outro inimigo com uma movimentação meio aleatória O padrão é sempre o mesmo, primeiro ele cospe bola de fogo, depois ele cospe uns arcos E aí vem esse menino Estamos usando o nosso bônus aí De dano quando a gente toma o suco Isso não é bom Muito bem O Curse é um combate legal, só que não é muito aleatório a movimentação dele O que me faz gostar ainda mais dele Menos esse ataque, esse ataque diagonal eu não gosto Não gosto nada Quase Pronto, tranquilo né Agora a Crisanta É o osso hein Os mais difíceis são o Esdras e a Crisanta Pelo menos na minha opinião A Crisanta tem que ficar de olho na postura dela Ela desarmou a postura É um forte indício Que ela vai atacar Deu ruim, se afasta Nossa Nossa Oh, mobiando viu Ficou dormindo Calma que dá Não Oh, sai Deus Nós Que tal Que tal Tchau É Então É 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 Pronto, derrotaram a Crisanta Não tem a segunda fase dela Pra quem já jogou A DLC E sofreu pra chegar nela na segunda fase Meu Deus Deu ruim? Tô bem escriba Conseguimos sair a tempo do alcance esquerdo Tranquilo, né? O ataque rosa Eu acho ideal Ir pras costas dele Você acaba com o combate rapidinho Vamos tomar isso aqui Não custa nada, né? Vai que a coisa fica feia, né? Pra essa segunda fase dele Vai trocar isso aqui Por isso aqui Ou isso aqui Acho que Acho que vai ser melhor Tá aí o último filho do milagre A espada é sempre difícil A espada é sempre difícil O HP dele na primeira tentativa Tá, não Vamos usar agora o trem doido Tá bastante da mesma Ah, quase Será que a gente vai concluir Sem que ele lance bolas de fogo? Rapaz Vai ser muita sorte Por favor, espada Por favor, espada Não pare de fugir E toma Foi menos de 10 minutos Não foi ruim, viu? Não foi ruim Mas acho que a nossa nota Vai ser baixa A gente usou muita poção 3 esquivas 3 frascos 18 groves Nossa Nota D O que esse jogo Que é da gente Tá aí A primeira parte Dos desafios Depois tem O quarto pesar Do avorecer Que são as Não Você tem o terceiro pesar Que é tudo É tudo Todos os chefes Não é grandes coisas não É muito diferente Do que a gente fez Esse quarto pesar Do avorecer É Amanhecidas É A gente ainda Tá estudando Pra abrir Esse último Aí um pouquinho De blasfemos Legal Boss Rush Eu gosto bastante Ainda mais Quando a gente Vai errando Ou conseguir as Questes E tem que refazer O jogo Refazendo Boss Rush É um problema A menos na vida Fica fácil Passar dos chefes Depois Bom, é isso aí Pessoal Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dona em dia Nossos vídeos A gente já conhece Os índios Metroidvania E recumerações Esse é um índio Sensacional E um Metroidvania Extraordinário Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo Se possível E fica assim Até o próximo vídeo Vídeo mais tarde